Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategia, se eu não sei vocês, mas eu consigo ouvir aquela tan-tan-tan, tan-tan-tan, musiquinha do Sena, o Galvão berrando a tetra, acabou, acabou, porque estamos aqui para a última análise, a última análise do portfólio, por conseguinte, o fechamento das análises do quarto trimestre, aguardando ansiosamente mais ou menos o primeiro trimestre de 2023, porque vai ser bom ter um tempo aí podendo me dedicar mais a assuntos aleatórios vinculados à bolsa e não só a análise de empresa, então positivo, mas temos aqui a Melnick, que é uma operação bem tranquila, basicamente aqui um acompanhamento do andamento da operação, um setor ainda pressionado, o que faz com que a precificação do ativo aqui ainda fique segurada lá embaixo. A operação de incorporação e urbanização, e aí a urbanização que eu estou falando ali, lotes, a operação focada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e região metropolitana, sempre vale olhar os vídeos anteriores que estão aqui embaixo, parte estrutural e compreensão de como chegamos aqui, agora o acompanhamento do resultado com o fechamento do ano, que dá uma ideia melhor do andamento, dado que a operação tem o menor aporte, então ela começa a fazer mais sentido quando eu olho um horizonte mais longo ali, porque tem trimestres que vou ter lançamento, tem trimestres que não, e aí isso aí causa uma discrepância de um trimestre para o outro. E de qualquer forma, resultado, operação vindo bem alinhada. Os lançamentos com desenho, fotinho na tela, rendering talvez, na tela para o pause, só para quem estiver curioso. Do Deu Des Tranquilo, a gente vê os lançamentos agora, os números ali na tela, com crescimento anual, sempre agora o comparativo ali no final do ano, ano contra ano, 2022 versus 2021. Distribuição com participação relevante da urbanizadora, menor ali de baixa renda, mas ainda assim relevante, 10%. Vendas com crescimento de 32% no ano, 56% de crescimento quando a gente fala só do estoque comparativo, o que é bem positivo, se desfazendo ali do estoque. VCO de lançamentos bem forte, venda sobre oferta, velocidade de venda, se não me engano de 56%, mais forte em bastante tempo aí, o que mostra que estamos acertando ali bem na veia do que deveria com relação ao que está sendo lançado. Estoque com 69% em construção, que deixa mais atual. Locação reversível ali no estoque pronto, comercial em andamento, com taxa de conversão acima de 50% de aluguel para venda, então mesmo andamento que a gente vem acompanhando há bastante tempo. A receita líquida com crescimento anual de 33%, a margem bruta com queda no anual, está o cenário menos positivo no ano, juros mais baixos, inflacionamento de matéria-prima, de cimento, construção, toda matéria-prima de construção, está ainda assim resiliente, a gente viu isso pelo INCC. Lucro líquido estável no comparativo anual, um crescimento de 2%, nada demais, mas uma estabilidade interessante em um período mais pressionado. Vemos a continuidade do cash burn com a continuidade do propósito da operação, que é o aproveitamento das oportunidades de compra de terreno em cash, aumentando a margem esperada do projeto, ao invés de permuta, ainda com sólida posição de caixa, que deixa a gente muito, muito tranquilo. Tudo considerado resultado alinhado com a tese, nada que chame a atenção. A minha posição está aqui do lado, nessa continuidade, se tiver desconto no preço aparecendo o caixa, teremos aumento de posição aqui, acho que é uma operação que chama a atenção pela solidez, consistência de entrega de resultados, nesse momento, com o setor de construção civil ainda um pouco pressionado, mas acho que é uma questão de tempo até abrir um preço considerável. Longo prazo do ativo bem positivo, preço muito descontado e sem racional para tal, a forma de se expor o setor no Rio Grande do Sul especificamente, coisa que é mais difícil de fazer através de operações de maior porte, operações com capital aberto. Boa gestão, o vínculo com alta renda favorece o repasse de custos, que a gente vê justamente por aquela resiliência na margem bruta, o vínculo, desculpa, solidez econômico-financeiro da empresa é outro ponto positivo, a gente está ali com caixa líquido, pretendo aumentar a posição, como dito, dependendo de disponibilidade de caixa e manutenção desses preços mais baixos, tá? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa mais não, acho que sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera como era o detalhe, acabou, o quarto trimestre vai aqui embora, e a gente fica no aguardo aí do primeiro trimestre de 2023, o canal, como sempre, vai ter 350 mil vídeos, IBM, não sei o que, só que o foco fica muito mais agora, até o início da próxima temporada, que deve ser ali no final de abril, no final desse mês, a gente tem aí o foco muito mais em BEM, em exploração de outros assuntos, em desenvolvimento de conteúdo, aqui não vinculado necessariamente à análise. Beijão para todo mundo, e que venha o primeiro trimestre de 2023. Valeu, galera, beijão!